Música Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV Está iniciando mais um Estação Hamburgo O nosso encontro de segunda a sexta-feira Sempre entre oito e nove da noite Aqui ao vivo nos estúdios da Vale TV Hoje sexta-feira encerrando a primeira semana de atividades Depois de duas semaninhas de férias Essa semana foi cinco programas inéditos Sempre com pautas de interesse das nossas comunidades E assim será até dezembro de 2024 Agradecendo ao Bruno e o Vitor Que estão aí na Central Técnica Dando todas as condições Para a gente poder chegar com qualidade até você Agradecendo você que já estava aí Aguardando o nosso encontro O nosso programa Sempre oito da noite Aqui no canal 14 da Claro Net TV Novo Hamburgo Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga Canal 6 em São Leopoldo E claro, já está aí na nossa página do Facebook A live para você compartilhar Interagir conosco Também já está no nosso canal do YouTube Você pode compartilhar e enviar para quem você quiser Aproveite para se inscrever no nosso canal E toda vez que tiver um novo programa Você vai poder assistir em qualquer lugar Aonde você estiver Esta facilidade, desta tecnologia Que a internet, eu costumo dizer, que nos leva para o mundo E claro, um agradecimento muito especial aos nossos parceiros Aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa E estão conosco aqui de segunda a sexta-feira No Estação Hamburgo Renovando aí para 2024 Seguirem na nossa parceria A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita Que alia as principais tendências da moda esportiva Com tecnologias avançadas Que promovem uma incrível sensação de bem-estar A Activita compartilha com as pessoas uma moda inteligente Que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto Para produções casuais e ao mesmo tempo para produções de treinos Então faça como eu Há quatro anos eu tenho esse privilégio de calçar diariamente Esta tecnologia, este conforto nos meus pés Além dos calçados, a Activita tem também toda uma linha esportiva de roupas Para você praticar o esporte que quiser Sempre lembrando que é de uma empresa nossa Genuinamente gaúcha Uma das marcas da Beira Rio Mercator, feiras e eventos Potencializando negócios Seus próximos destinos já tem data, horário e local De 14 a 16 de maio O SIC O Salão Internacional do Couro e do Calçado De 4 a 6 de setembro A Geronto Fer Repleta de oportunidades, inovação e conhecimento Para nós, jovens, há mais tempo E de 18 a 20 de novembro A Zero Grau, feira de calçados e acessórios Todas em gramado, gramado, gramado Com realização da Mercator E cobertura da nossa Vale TV Inclusive o nosso, Estação Hamburgo Será direto de gramado nestas três feiras Nestes três eventos Durante o ano de 2024 JG Serviços Segurança, monitoramento, zeladoria Limpeza e jardinagem Condomínios, empresas e residências Protegem o seu patrimônio Com a equipe da JG Limpam o seu patrimônio Com a equipe da JG Uma empresa especializada Nessas duas áreas Atuando há mais de 15 anos Agora estamos em 24 Coincidentemente é o mesmo ano Da fundação da nossa TV 2009 A Vale TV também comemora 15 anos Em 2024 Assim como a equipe da JG Sempre trazendo para você O que é de mais moderno em tecnologia Para a segurança do seu patrimônio Sebratel, global como a internet Gaúcha como você Sebratel é mais velocidade na sua internet É aquela fibra ótica sem surpresas Felicidade ilimitada Simples assim é a Sebratel Agora em Porto Alegre Na capital dos gaúchos também E conosco ainda a Societex Precisão em gestão tributária É com a equipe da Societex Especializada em consultoria Empresarial e tributária Focada em aumentar a competitividade E a performance de seus clientes Por meio de uma atuação multidisciplinar Que equilibra conhecimento setorial E especialização técnica São todos técnicos lá na equipe Prestando serviços tributários Pontuais e adequados ao perfil E a demanda de cada cliente Faça contato pelo 5132736821 Siga no Instagram Arroba Bem no português agora Societax Para você localizar Lá tem informações Orientações para a sua empresa Para a gente mudar A realidade do país Onde 95% das empresas brasileiras Pagam impostos indevidamente Vamos recuperar isso Nos últimos 5 anos É possível E a equipe está inteiramente A sua disposição Vitor Por gentileza Presente a nossa qualificadíssima Bancada da noite de hoje Aí estão os nossos convidados Que aceitaram o nosso convite E vieram até os estúdios Da nossa Vale TV Na verdade são meus amigos Conhecidos de vocês também Já estiveram aqui em outras oportunidades Ela é a nossa fonoaudióloga É a nossa diretora da PAI Agora comemorando 10 anos de PAI De diretora da PAI Lá na cidade de Ivoti No próximo mês de fevereiro Marliese Godofit Seja muito bem-vinda Obrigada É uma alegria muito grande Poder estar aqui Fechando a primeira semana Então do teu retorno Exato Das atividades É uma alegria muito grande Poder estar aqui Com os ouvintes Conhecendo também a Carla O Leandro Com certeza vai ser um momento De muito crescimento Muita aprendizagem E muitas trocas Muito bem Nós que queremos aprender muito com ela Vamos fazer uma aula grátis Estamos precisando Porque afinal de contas A comunicação Eu costumo dizer Que é de uma extrema importância Podendo ter o privilégio De estar conversando com uma fono E com todo esse conhecimento Que ela é uma pessoa Que está constantemente buscando Agora está fazendo Um mestrado Um mestrado Quer dizer Nunca passa Eu costumo dizer Quando a pessoa faz o que ama Ela sempre quer buscar o melhor Então sempre vai se aprimorar Para cada vez mais Levar essa qualidade Para as pessoas Que estão envolvidas Na sua volta O casal Que está conosco aqui A gente Ano passado Teve Essa questão Que a gente quer esquecer Esse 8 de junho Mas não tem como Ficam Na memória No caso do Leandro Fica Eternamente No organismo Mas eu estava parabenizando ele Antes da gente iniciar O programa Porque se for contar Nos dedos É muito pouco tempo Para Para a recuperação E a recuperação dele Está excelente Graças É claro A muito empenho Muita dedicação A gente sabe o quanto Que a Carla Esteve desde o momento Que aconteceu o fato Do lado dele A gente sabe Dos profissionais Que eles buscaram Os parceiros ideais Para essa recuperação Então Mais uma vez Sejam muito bem-vindos Carla Dalla Vecchia Italiana Leandro Melo Grande professor Nosso violinista Voltando Aos pouquinhos Sabe que no alemão Se diria Lansam Unsi Devagar Mas sempre Ai que legal Tudo bem? Tudo ótimo É um prazer imenso Estar aqui com vocês Novamente Estávamos relembrando Agora No ano passado Depois do que aconteceu Depois do que aconteceu Nós dois Já estivemos Aqui no programa Fiz questão De trazê-los aqui Ai que ótimo Só que Em momentos separados Sim Teve um momento Que estava eu E num outro momento Estava o Leandro E hoje A gente tem o privilégio De estarmos Os dois juntos Para poder também Dividir com vocês Um pouquinho De como está sendo A nossa recuperação Para quem não conhece A história Dar um breve Um breve resumo Também Porque Como a gente Costuma hoje Nós temos um privilégio Muito grande Não é meu amor? Exato A gente está podendo Levar esse testemunho De fé Esse testemunho De superação A gente tem uma história De superação Muito bonita Uma história de fé Muito grande Que a gente vai Dividir com vocês Também daqui a pouquinho A gente está tendo Essa oportunidade De levar para diversos locais Inclusive Tivemos o privilégio De estarmos na cidade De Sorocaba Em São Paulo Também Para contar Essa história Então estamos Ultrapassando as fronteiras Do Rio Grande do Sul Já E a gente crê que Se isso aconteceu É porque Deus realmente Tem um propósito grande Nas nossas vidas Ele nos preparou Para isso Sim Se você me permite Cláudio Eu vou dizer assim Eu não Eu não acho Que a gente vai esquecer O que aconteceu No dia 8 Porque A gente entende Que essa situação Ela veio Para que a gente Se lembre Que naquele momento Nós entendemos Que a gente estava Se desviando Do nosso propósito Com Deus Então Deus Às vezes Precisa fazer isso Com a gente Né meu amor? Exatamente Então a gente A gente é muito grato Gratidão É a palavra Que define Apesar de todas Essas dificuldades Que a gente tem vivido É tudo uma questão De ponto de vista Né meu amor? Com certeza E aí Leandro? Como é que está? A alegria É imensa Né? Principalmente De estar Aqui Com essa bancada Maravilhosa Juntamente Com vocês Meus queridos Um beijo Para todos Esses amados Ouvintes Então a gente Está muito alegre Porque Estamos se recuperando A cada dia É uma melhora É uma recuperação É impressionante O que está acontecendo Graças a Deus Em primeiro lugar Em segundo lugar O meu amor Que está do meu lado E também Com a equipe Maravilhosa Como Falaste Os profissionais Maravilhosos Então Gratidão A todos Muito bom Marliese A gente resumiu Para Marliese Aqui antes De começar o programa Um pouquinho Lógico que foi uma notícia Que correu O estado E até fora Foi noticiado A tentativa Porque na verdade Não levaram nada Não Foi uma tentativa De assalto O que acabou Sendo O Leandro Foi baleado Na cabeça Atingindo A gente sabe Um dos principais órgãos Se não o principal Lógico que o coração Também tem a sua importância Mas o cérebro É o que comanda Inclusive o coração Então É O principal Porque se o cérebro Não funcionar Nada Do restante Bom Vocês devem estar fazendo A faculdade Sobre isso Sabe muito mais Do que eu Mas eu acredito Que é gratificante A gente poder Ver uma evolução Quanto esta Uma recuperação Quanto esta E eu acho que Tu colocou bem Carla A mamãe dizia Uma coisa Que eu levo para a vida Que todo mal Vem para bem Exatamente Só que na hora que vem A gente se apavora E não Por que comigo Não pode E depois tu começa O quanto a nossa vida mudou Devido àquela situação É verdade E quanto a gente pode pensar E aprender com isso Trazer à memória Aquilo que pode dar esperança E não simplesmente Reclamar Que poderia A situação poderia ser diferente Poderia ter ficado Num quadro de depressão De amargura E muito pelo contrário Saber que sim Deus tem um propósito Deus tem o tempo dele E o quanto a gente vai Aprendendo com isso E quando tu traz Carla De estar se desviando O quanto sim Os propósitos E o tempo de Deus A gente não conhece A gente falou um pouco Antes de entrar A nossa vida é um sopro E a qualquer momento A gente pode sair daqui E não estar mais vivo Então ser grato E poder fazer Eu acho que Na minha profissão São mais de 25 anos Atuando com crianças E adolescentes Principalmente na área Da pessoa com deficiência Eu sempre trouxe muito isso Para mim Qual era a minha missão Muito mais do que a minha profissão Porque eu sei que a escolha Também não foi uma escolha Simplesmente de pegar O caderninho Antigamente a gente fazia Os testes vocacionais E de poder Ah, e ver no que Que eu me encaixava Não, era muito mais que isso Embora, claro Eu iniciei o curso Pensando que eu ia trabalhar Na área da música Com cantores Porque eu gostava muito De cantar E cantei em corais Durante muitos anos Depois fui conhecendo Outras áreas da Fona E me encantando Então a educação É uma área que Desde o início do curso Me chamou muito a atenção Por poder acompanhar As crianças Principalmente em todo O processo de aprendizagem E vendo ali Onde que isso encontrava O elo de ligação Com a fonoaudiologia Então lá em meados De dois mil Antes Na verdade Eu me formei em 98 Estou fazendo agora 25 anos de formada Dia 15 Mas sempre pensando nisso Assim O quanto eu poderia Ser usada Para estar auxiliando Também as outras pessoas Na questão da comunicação Na questão A fonoaudiologia Ela é tão vasta E dentre tantos campos Assim Eu acabei indo mais Para o estudo mesmo Na área da linguagem Da fala Mas sempre muito encantada Com a questão da voz Daí por hobby Canto Ainda Agora um pouco Deixei de lado Em função do tempo mesmo Mas acho que a música Fala muito com a gente Por muitas formas E aciona Daí se a gente pensar também A questão da neurociência Da plasticidade cerebral Ela aciona Parte do nosso cérebro Que a comunicação oral Não faz Então o quanto é rico Também Explorar mais ainda Essa área Até inclusive Tem a musicoterapia Que é muito usada Sim Muito usada Inclusive usada Lá na página Sim Nós temos Nós temos a Liliane Fernandes Que é a nossa musicoterapeuta Olha só E faz um trabalho fantástico E também participa do projeto Uma Sinfonia Diferente Que é coordenado Pela musicoterapeuta Grazi Pires Que é um grupo Justamente de Musicoterapia Com autistas Olha só Que lindo São dois projetos Encantadores Que vão mostrando Para a gente O quanto a comunicação É importante Ela não se dá Só através da fala Tem tantas outras formas Sem contar toda a nossa expressão Que as vezes a boca Está falando uma coisa Mas a cara Está dizendo outra Eu até controlo a boca Mas a minha cara Porque é o teu organismo O teu cérebro Que você quer dizer Que eu até pode tentar Falar outra coisa Bom, a Carla Tem uma experiência Da comunicação também A Carla Tu passou por Por rádio Sim, sim Eu já Tu fez rádio Sim, eu fui Na rádio Eco da Serra De Pouso Novo A cidade onde eu me criei Olha aí Eu fui uma das Centro-Oeste, não é? Não, é Centro-Sul Centro-Sul Centro-Oeste Centro-Oeste É próximo a Lajeado Lajeado Ali no Vale do Taquari É Vale do Taquari Acho que é Centro-Oeste Então eu fui uma das Fundadoras da rádio E sempre fui muito apaixonada Por comunicação Eu digo assim Que acredito que Deus Ele me preparou Para o momento que a gente Está vivendo hoje Porque No momento mais difícil Quando o Leandro Não podia Nem ao menos Se expressar Quem que foi Para as redes sociais Deus me preparou Eu fui muito abençoada Por poder ter esse privilégio De desde pequenininha Estar envolvida com apresentações em escolas Então sempre tive essa facilidade Em poder me expressar E fui desenvolvendo também ao longo do tempo É bom deixar muito claro isso Para quem hoje tem algum problema Principalmente A gente sabe que existem pessoas Que procuram até fonoaudiólogos Para poder se libertar De alguns traumas Realmente gente É ir para frente do espelho E treinar Foi o que eu fiz muitas vezes Ir para frente do espelho E treinar Não tem outra possibilidade E o que acontece No nosso dia a dia hoje É que por um motivo de hoje O Leandro tem um pouco menos hoje Eu digo hoje porque o Leandro Ele é super comunicativo Tão comunicativo quanto eu Mas nesse momento Ele está um pouco Um pouco mais debilitado Devido às situações Mas já se expressando Maravilhosamente bem também Alguns detalhes mais específicos Normalmente da nossa história Sou eu que conto E porque a maior parte deles Aconteceram no período Que o Leandro ficou internado Por 18 dias Ele ficou na UTI 17 dias em coma induzido E depois disso Ele foi para o quarto E ao todo Nós passamos 32 dias Então no hospital Eu digo nós Tá pessoal Mas assim Eu saí sem Sem nenhum arranhão Sim Mas tu estava ao lado dele 24 horas por dia Sim Oh perdão Olha só A Siri A Siri está aqui já Querendo fazer alguma coisa Ela quer participar do programa Ela quer participar do programa Mas como eu estava dizendo A gente teve esse privilégio De trazer a comunicação Como uma forma De incentivar Como uma forma De motivar Como uma forma De dizer para você Que hoje está aí Nos assistindo Que tem algum problema Que tem alguma deficiência Que tem qualquer coisa Que te limite Não se permita Não permita que Deus Te use menos Do que o maior potencial Que você pode ter Eu acho que o Leandro A vida dele É um exemplo Hoje nós entramos Em ambientes E as pessoas chegam Emocionadas Abraçando Dizendo Rapaz Eu orei por você Que bom que você está aqui Que bom que E assim Só das pessoas poderem Te ver Você já vai fazer Uma grande diferença Na vida das pessoas E se você puder Ainda mais Falar Contar um pouquinho Da experiência Do que você viveu Dia a dia mesmo Entende? Do perrengue Das dificuldades Porque a vida Não é cor de rosa A gente sabe Que num processo De recuperação Nossa fonoaudióloga Vai poder dizer Tem dor Tem dificuldade Agora O que nós levamos Né meu amor É o que você sempre diz Alegria e Gentileza É a gentileza Perdoem pessoal Nós ainda Nós ainda Não ensaiamos Alegria Gentileza Sorriso no rosto Galera É isso aí É meu amor Ele tem esse privilégio Em nenhum momento Em nenhum momento De nada Do que a gente passou Eu escutei esse moço Se queixar Do que quer que fosse Nunca Com dor Com dificuldade Os primeiros dias Ele não movimentava Nada do lado direito Teve que usar fraldas Teve Então assim Todo aquele processo Que quem já esteve hospitalizado Quem já passa A nossa Fono também É diretora da PAI Então também consegue Dar um respaldo Sobre isso Assim E eu vou dizer Para Deus Nada é impossível Nada é impossível A gente teve Essa experiência Dos médicos Chegarem e nos dizerem Olha Sinto muito Serão meses Na UTI A vida de vocês Nunca mais vai voltar A ser como era antes E tudo mais E eu simplesmente respondi Para uma das médicas Da UTI Eu disse Doutora Eu amo O que a senhora Está me dizendo Eu respeito O que a senhora Está me dizendo Perdão Amo não Eu respeito O que a senhora Está me dizendo Eu entendo Eu quero que a senhora Me diga tudo O que a senhora Precisar me dizer Mas eu vou lhe dizer Uma coisa A senhora Não conhece Deus Como eu conheço Porque Deus Tinha falado comigo No momento que eu estava No carro Ao lado do Leandro Quando eu vi O rapaz Com a arma Deus falou Dentro da minha cabeça É uma coisa Um pouco doida Mas aconteceu Eu escutei uma voz Que disse Fica tranquila Que está tudo certo Olha E No outro dia Na sexta-feira Isso que eu Essa tentativa de assalto Aconteceu no dia 8 de junho Foi uma quinta-feira No dia 7 de junho Um dia antes Nós tínhamos saído Para comprar alguns livros Nós compramos Cinco livros nesse dia E um dos livros Que o Leandro me deu Foi esse Eu não sei se Vai aparecer aí O Bruno O Bruno vai fechar Bem pertinho Deixa eu colocar mais Na frente aqui Isso, por favor Bruno, aqui Deixa eu só Eu gostaria que ficasse Aqui em cima Nós temos Eu vou ler para vocês Tá, pessoal? Aqui bem a Eu escolhi viver Conheça a história Conheça a história Que a medicina Não conseguiu explicar E aqui bem em cima Aqui bem nessa parte em cima Tá escrito Um relacionamento abusivo Uma mulher forte Um tiro Um tiro e um lago Esse livro Daiane Marcos Isso foi na véspera Ele me deu um dia antes Meu Deus Então assim Realmente Eu acredito Que foi Deus Entende? Foi Deus Que confirmou E que me deixou tranquila Sim Porque Eu também não quero Monopolizar toda Toda conversa, né? Uma das coisas Que Eu acredito Que são fundamentais Para o Leandro Estar tendo a recuperação rápida Como ele está tendo hoje No momento que eu vi O rapaz com a arma Deus E eu digo Deus Porque eu acredito Que nós seres humanos Não temos tanto Essa capacidade Mas Deus colocou No meu coração Uma compaixão muito grande Por esse rapaz E eu acredito Que Uma coisa Que você Pode fazer hoje Para mudar a sua vida Sem sombra de dúvida Nenhuma O que quer que seja Que você está passando hoje Tem alguém Na sua vida Que você precisa Perdoar Nós Entendemos Que Deus Está nos levantando Hoje Um dos motivos É para falar Sobre perdão Por quê? Porque Que se você não perdoar Você vai ficar toda hora Pensando nessa pessoa Você vai ficar toda hora Tendo diálogos internos Com essa pessoa E você vai tirar o foco No meu caso Eu tiraria o foco Do que era mais importante Para mim No momento Que era a recuperação Do meu amor Então Por uma questão prática Se você não acredita Em Deus Não tem problema Mas seja prático Pare de pensar Se desamarre da pessoa A gente Não quer dizer Que a gente concorde Não quer dizer Que a gente Aprove Quer dizer Que a gente Simplesmente Não pensa nisso Sim E isso já Eu vou dizer 90% da sua recuperação Se você focar Só na recuperação Vai estar garantido Muito bem Acho que Bom Tu vive situações Quase que diariamente Lá Lógico que talvez Diferentes Mas Diferentes Mas quase Que tem muito a ver Tem muitas situações Que lembra Essa situação De recuperação De Sabe que ontem A gente estava conversando A equipe está retornando Aos poucos Assim Das férias Daí eu estava conversando Com a nossa assistente social A Maíra E a gente estava trazendo Justamente isso Assim O quanto Algumas famílias Passam por tantas perdas Por tantas dificuldades Por Até o Agravamento De algumas situações Pela própria deficiência Alguns casos Que vão acelerando Algumas doenças Que são progressivas E o quanto A gente fica sem respostas Para isso E o quanto A gente tem A gente acredita Que cada um Vai passar Na sua vida Sua história Eu não vou poder passar Por ti O que tu tiver que passar Mas A diferença que pode fazer A gente dizer A gente está junto A gente está do teu lado O que eu posso te ajudar Sem julgamento Porque as pessoas Muitas vezes Culpabilizam Se é um caso de criança Ah, mas a família Tem que fazer isso Tem que fazer isso Tem que fazer isso Tu não está na pele Tu não calça o calçado dele Para saber Onde é que está apertando Então O quanto a gente precisa Realmente Tirar os pré-conceitos E eu digo também Às vezes a gente estuda E estuda E claro É importante Quando o Claudio diz Eu sou um pouco inquieta Nesse sentido De poder estar buscando mais E aprendendo mais Mas sabendo que Aquilo que eu sei Nunca vai ser o suficiente E que bom Que a gente precisa Continuar aprendendo Porque cada ser humano É muito único E por mais que a gente estude A gente nunca vai saber Tudo E que bom Porque é Deus que sabe Não é a gente Ele nos capacita para E quando a gente fala isso Que Deus possa nos usar Como instrumentos Através Dele para a vida Das outras pessoas Então é isso A gente não está Por isso que no início Eu falei Até da minha escolha Profissional mesmo Ouvindo vocês Fala muito Da minha criação Da minha infância Daquilo que eu acredito Enquanto fé também Independente da denominação A gente não está falando A gente está falando De espiritualidade Não de religiosidade Mas do quanto A gente precisa estar conectado E poder entender Que a gente não vai nunca Ter o controle total Da nossa vida E às vezes A gente entra Numa situação Que nem com algumas famílias A gente conversa Por isso assim Na equipe A gente conversa muito Porque as famílias Vem Ah eu não sei o que fazer Vamos pensar junto Porque não é Porque a gente estude Às vezes a gente tem Algumas técnicas E essas técnicas Vão se dar E vão dar certo Para todo mundo A gente precisa ver Caso a caso E a gente entende Que às vezes é difícil Às vezes precisa ter um tempo Até a questão Às vezes de medicação Ah eu vou tirar a medicação Do meu filho Porque está dando Ele está com alguns Efeitos colaterais Às vezes Ah porque agora está ficando Está tremendo mais Ou porque eu estou vendo Que ele está ficando Com menos reflexos Menos respostas Ok mas às vezes Melhora uma coisa Piora outra E a gente não pode A gente tem que estar junto Então conversa com o médico Vê realmente Porque tu não pode aumentar Tirar Modificar a dosagem Da medicação Ou trocar a medicação Sem uma orientação Isso também entender Que bom Quando a gente consegue Ter uma equipe De profissionais Mais aberta Para a gente poder Estar dialogando Sobre isso E construindo O plano terapêutico Independente da situação Que a gente construa O plano terapêutico Junto com a família E junto com Com o paciente Ou com a pessoa Que eu digo assim Cada setor Digamos cada área Cada serviço Chama de um jeito Porque se é na escola É o aluno Se é na saúde É o paciente Se é na assistência social É o usuário Mas enfim Aquele sujeito Que está ali Ele é um sujeito único Ele é um sujeito singular E é para ele Que a gente precisa olhar E é para ele Que a gente precisa Pensar junto E eu gosto muito De a gente pensar isso É pensar juntos Porque sozinhos Não tem como Tu não vai chegar Numa resposta ideal Porque não existe Quando tu fala De sujeitos Perfeita Perfeitas colocações Eu falei Que nós íamos ter uma aula Aqui hoje Só está na hora Do intervalo Sério Já passou meio programa Segura esse relógio aí Bruno Está passando muito rápido A gente quer falar mais Aqui ainda Então vamos fazer o seguinte A gente vai para o intervalo Rapidinho Volta na sequência Para a reta final Do nosso Estação Hamburgo De hoje A gente vai para o intervalo Legenda por Sônia Ruberti Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio Permita que o tempo pare ao seu redor e foque no essencial Aproveite a vida e reflita sobre ela Contemple a simplicidade e busque a felicidade no que importa Viva o momento, viva o presente, viva o agora Viva a nova cara da moda, viva o SIC 2024 O QR Token é um aplicativo completo Desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida Com o QR Token você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança Dá para acessar as câmeras das áreas comuns Enviar convites para os seus visitantes E até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso E tudo isso com criptografia de ponta O que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo E simplifique ainda mais a sua vida E simplifique ainda mais a sua vida Estamos de volta aqui nos estúdios da Vale TV Nesta sexta-feira mais uma edição do nosso Estação Hamburgo Sempre para os nossos parceiros Societec, Sebratel, JG Serviços, Mercator Feiras e Eventos E claro, activita uma das oito marcas da Beira Rio genuinamente gaúcha Leandro Melo, nosso professor, nosso violinista Aprendemos um monte no primeiro bloco Passou rápido, né? Por que tudo que é bom termina logo, né? Que coisa, né? Nossa! É impressionante, né? Como é que está sendo aí essa experiência? Porque tudo basicamente é novidade para ti, né? É E eu estou muito feliz Porque cada dia é uma evolução gigantesca Gigantesca é coisa de outro planeta Sabe que a gente se conhece já há alguns anos, né? E o Leandro sempre foi, eu acho que isso também Como tu comentou, Carla, no primeiro bloco Que a tua experiência na comunicação ajudou muito neste momento Eu acho que a maneira que o Leandro vivia De positividade, de estar sempre pelo lado do bem De estar sempre querendo ajudar as pessoas Isso também deu uma importância muito grande nessa recuperação Muito, nossa! Por exemplo, vocês têm... Não pode ficar falando nessas coisas Mas é importante É importante as pessoas saberem também Porque eu sei, eu lembro que Por exemplo, a Tânia Lembra da Tânia, né? Ela teve aqui no programa E ela falou... Tânia Martini Tânia Martini, exatamente Um abração, Tânia Martini Para te dar Beijão, Tânia Também E aí o que acontece? Por exemplo Ela pediu Pediu para... Será que tu podia fazer uma apresentação para nós lá? Eu disse assim Olha, dependendo do horário A gente consegue ir sim Mas eu não estou com os sonhos de pagar, né? Isso não tem problema Vamos lá Vamos se ajudar Vamos se ajudar A gente tem que fazer alguma coisa para se ajudar também Não é só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro Não é por aí também Vamos lá sim E peguei e fui O horário que eu vou conseguir chegar É nove horas E daí pode ser Perfeito Ótimo Tocou uma Ela disse Tá, faz só uma música Já vai Ficar top Peguei e fui Love Like Me Do É em espanhol É, a gente estava junto Muitas vezes fazendo E vamos voltar Vamos É, amém E daí então E ela ficou Então Eu não comprei nada Daí tem os eventos que eu faço Por exemplo Também Eu tenho um projeto social A gente sabe A gente vai plantando Quando a gente planta coisas boas A gente colhe coisas boas Por que as pessoas estão tão encantadas Ajudando, entendeu? Não é por acaso também Porque a gente está fazendo alguma coisa Para ajudar o ser humano, né? Sim Então Isso não tem preço que pague E a alegria de poder ajudar alguém Meu Deus É surreal É surreal A pessoa mais Mais abençoada Eu vou dizer É quem ajuda Exato Eu costumo dizer Na verdade Quem sai ajudando é nós É nós Com certeza, galera O reflexo que dá na gente Quando a gente faz algo voluntário Algo Uma instituição Por exemplo Está aqui a nossa diretora da PAI Que é uma instituição Que eu tenho O privilégio de sempre que precisa Auxiliar Ajudar Ajudar Que tu pode Exato Ajudar É muito bom É lindo Façam isso, galera Vocês vão ficar encantados E vocês Eu já estou arrepiado aqui Não, é sério Vocês vão ver as coisas que Deus vai fazer através da vida de vocês Por vocês se envolverem em ajudar pessoas É muito bom É muito bom Não tem preço que pague Se você me permite Cláudio Sim Nós estávamos hoje de manhã mesmo Quando nós estávamos vindo pra cá Conversando sobre isso Como é importante Porque as pessoas dizem Ah, Deus ajuda Mas como Deus ajuda? Através de instrumentos Que somos nós Que somos nós É verdade Então é isso, sabe? Quantas vezes você sente no seu coração de ajudar uma pessoa Gente, um sorriso Uma carona, né? Claro Com toda segurança também, né? Mas algo que você sente no seu coração de fazer Um abraço Não reprima Não se reprima Quando a gente estiver falando sobre demonstrar gentileza A gentileza é uma coisa muito forte É isso que vai voltar pra sua vida depois É uma plantação, né? Exato Essa situação que aconteceu com o Leandro Quando aconteceu No dia 8 de junho do ano passado Nós nos conhecíamos há 10 meses Então nós temos um relacionamento muito recente Eu sempre brinco Acho que todas as pessoas conheceram o Leandro antes de mim Você conhece ele há muitos anos, né? Eu com certeza Com certeza Então assim, as pessoas, ah, tu Leandro, quando foi? Não, não lembro Não foi na minha época Mas assim, por que eu estou trazendo isso? Por que eu quis ficar ao lado desse homem Depois dele estar em coma Deitado numa cama, deitado numa cama de hospital Sem ao menos saber Os médicos dizendo que ele poderia não mais acordar Inclusive, né? O trauma tinha sido muito, muito grande Mas o que me fez ficar? Foi toda a gentileza Todo o amor Toda a luz que ele trouxe pra minha vida Sim Tem apenas 10 meses Tem apenas 10 meses E é isso que a gente também gostaria de transmitir pra vocês Nesse dia de hoje A união entre os casais A união entre as famílias A nossa fonoaudióloga aqui que trabalha com famílias Quantos pais, será que não Vocês me perdoem se eu estou sendo generalista, né? Mas eu acredito que é uma questão estatística, né? Que muitos pais Do sexo masculino Acabam abandonando famílias Não porque são piores Muito pelo contrário Eu acredito que esse pai precisa de ajuda também Porque não é fácil Entende? Se já não é fácil pra mim e pro Leandro Eu tendo esse moço aqui Que não reclama de nada Eu pergunto pra ele Amor, como é que você está? Está confortável? O que você me responde sempre, meu amor? Estou muito feliz É a única coisa que você vai me dizer É, eu falo isso Ele fala o que eu estou Porque felicidade não é uma escolha Felicidade é um estado de espírito Alegria, sim Você pode ter momentos alegres Mas a felicidade é uma escolha Sim E a gente então vem pra falar Também sobre a união entre os casais Por quê? Porque a gente sabe o que funcionou pra gente A gente, nós dois já tivemos relacionamentos antes Já fomos casados Uma das, aproveitando o embargo Uma das coisas que vocês têm que saber Abrir a porta Principalmente nós, os homens Abra a porta do carro Pra suas madamas Sim, é assim É Sim, ó Coisa que vai mudar muito Detalhes 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 O Leandro O Leandro vinha numa crescente assim Profissionalmente Como professor Não dava conta da agenda De eventos Né Hoje a nossa rotina Ela está basicamente Em atividades que envolvem Por incrível que pareça A gente não passa mais As pessoas normalmente pensam Ah, vocês passam muito tempo fazendo exercícios Fazendo fisioterapias e tal Sim, a gente passa muito tempo São várias horas do dia Mas O que a gente tem focado muito Nesses últimos tempos É Aliás, desde que o Leandro saiu do hospital E é o que eu estou aprendendo Porque eu vou confessar pra vocês Que eu não tinha muito isso na minha vida Mas é em nos relacionarmos com as pessoas Perfeito Né O que a nossa rotina Trouxe Traz hoje Nós Dividimos ela então Com o tempo Dos exercícios, né Exato Que nós fizemos na Na clínica Na neurocapacitar Que é uma clínica maravilhosa Já tinha comentado outra vez Já comentei Continua lá Sim Segue E está aí a prova da evolução Isso Exatamente A gente hoje também tem atendimento Com o quiropraxista Com o osteopata Com A gente faz atendimento Com o hidroterapeuta E o personal Na academia Então assim São vários profissionais maravilhosos Tem a psicóloga Tem a psicóloga E há uma abração também Pro 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 O Gui O Ademir O Ademir da Arena É Ademir da Arena E a Michele Da Cavitar Da Cavitar Da Cavitar Que legal E a Michele Sagra Michele Não sei sobre ela Deixa eu vou Eu vou achar aqui o sobrenome dela Para a gente poder também Claro Tem que agradecer Ela também Ela também é profissional Mas não é Michele o nome dela Meu amor É psico Não é Michele a esposa A esposa Desculpa A Fernanda Péter Eu achei que ele estava falando A Fernanda Péter É a nossa psicóloga Que nos atende Gratidão a Fernanda E o Luciano Reis Seu professor de violino Luciano Reis Não dá para esquecer Muito Grande Luciano E a gente também tem a Nob Dick Que a gente está fazendo A hidroterapia com o Leandro Então acho que eu falei todo mundo É Acho que foi Acho que foi todo mundo Nos perdoem se a gente esquecer De alguém pessoal Mas assim ó Beijo no coração Um beijo grande Para todos vocês Então assim O que sobra E a gente teve agora Um período de férias E eu estava ficando muito ansiosa Porque a gente não estava fazendo exercícios físicos Entende? A gente tinha uma rotina de exercícios Que a gente não estava cumprindo E eu estava ficando ansiosa Porque assim gente A gente teria que estar fazendo os exercícios Conversando com amigos Com psicólogos Com o professor de violino do Leandro Que também tem uma formação Nessa parte de música Ele disse assim Todos eles me disseram o seguinte Carla O Leandro não está movimentando Fisicamente Mas ele está tendo outros estímulos Que são tão importantes Quanto E agora a doutora vai poder Nos ajudar De repente Mais um pouco nessa parte Como é importante Daqui a pouco Uma criança Um adolescente Um jovem Que tem um problema Você tirar ele de dentro de casa Também Não deixar ele só O Leandro estaria em depressão Se ele estivesse direto dentro de casa Quem sabe agora A senhora pode conversar um pouquinho Ela te coloca Frente a outra pessoa Porque assim acontece o diálogo Senão não tem comunicação Tu sozinha é um monólogo Então a diferença mesmo De tu poder estar em contato Com as outras pessoas A diferença que faz E como você vai agir Como você vai ser um exemplo Como você vai ser influência Como você vai motivar uma outra pessoa Se você só ficar parado dentro de casa É importante a gente ter essa troca E tem que ter iniciativa Daí a pessoa também Tem que se disponibilizar Mesmo que às vezes não esteja muito afim Não, mas vamos lá É importante Porque a gente vê nos quadros Por exemplo Às vezes de depressão A gente entende É uma doença Muito difícil Mas o quanto precisa ter Também O desejo da pessoa Porque às vezes Ela vai cada vez mais Ficando dentro da sua Do mundinho Do seu mundinho Fechando a sua ordem Então o quanto precisa Às vezes Mesmo não querendo enfrentar E não Vou pra fora Porque é o que tu vai E ressignificando Aqueles momentos E às vezes Acontece com pessoas Que nem imaginam O que está acontecendo Com isso Exatamente Porque tu entra naquela rotina Acha que é o correto E no automático E não, mas peraí Eu acho que é positivo também Essa parada Parada Para as férias Mas esses novos convívios Sim Porque não deixa de ser Parte da rotina dele Que foi sempre isso Sim Sim O dia a dia dele Era isso É direto Então eu acredito que ele vai Cada vez mais Se sentir No mundo Que era dele Pertencente Pertencente Aquilo que era A rotina dele Sim Eu acho que Sem dúvida alguma É de extrema importância O que vocês fizeram agora Nesse período Lá Acho que agora Voltando à rotina normal Dos treinos Toda essa agenda Que tu comentou Todos esses profissionais Faz parte E está aí a evolução Que a gente pode ver Acho que também Isso acontece muito Com vocês A rotina ela é importante Mas também a quebra de rotina Também é Porque tu não é um robozinho Então assim A quebra de rotina Também é importante Para que tu possa criar Outros esquemas Até mesmo de resolução De problemas A forma como tu Enfrenta situações Que é o desconhecido Porque com as crianças Mesmo a gente fala A gente no setting terapêutico Tu simula De certa forma Digamos assim Algumas situações Mas tu vai ver realmente Se aquela terapia Está dando resultado E qual é o impacto Daquilo Na vida daquele sujeito fora Que nem eu falo lá Não é fazer Para mostrar Mas mostrar O que é feito Na instituição E principalmente Como que Aquele trabalho Que a instituição Está fazendo Está refletindo Na vida daquele sujeito fora Seja um adolescente Seja uma criança Que está na escola Ou seja um adulto Como que ele circula Na comunidade Onde ele está Para que também não fique Porque às vezes Na instituição O que acontece A pessoa sai de casa E vai para a instituição Daí faz os atendimentos Ali e volta para casa Só Fica Mas não circula E o que a gente sonha muito É isso E fala muito O quanto é importante Sim circular No mercado Na comunidade Na igreja No parque Porque também A gente só vai E trazendo E trazendo essa temática Pensando na questão Da inclusão Da acessibilidade No momento Que as pessoas Circularem nos ambientes Se Para que os governantes A gente fala Por exemplo De políticas públicas A gente só vai se dar A gente sabe que não é expor Mas é não se esconder É diferente É diferente Porque é para que a gente possa Também sensibilizar As outras pessoas Que quando tu fala De uma calçada inclusiva Quando tu fala De acessibilidade para a saúde De acessibilidade para a escola A gente está falando Primeiramente De acessibilidade atitudinal Porque acessibilidade arquitetônica Ela é possível É Demanda recursos Demanda É importante É Mas também não adianta Se tu não tem a vivência Tu vai fazer uma calçada Como a gente vê Às vezes Nas redes sociais Na internet Aquela questão Assim Ah chega uma rampa Que termina num muro Uma Um piso tátil Que termina Numa placa de sinalização Umas coisas Que não tem Explicação Que loucura Né Por quê? Porque quem pensou aquilo Não é quem usa Não teve A sensibilidade E não Não se deu conta Da real importância Daquilo Então o quanto a gente Precisa trazer Né E E Cláudio tem Me dado presentes Enormes Assim De eu estar conhecendo Pessoas Com microfone Caio Continua Ok Funcionando Né O quanto Esses encontros Né E o programa Traz temáticas Tão diversas E tão diversificadas E isso é tão bonito Porque isso também fala Fala do Cláudio Né Que é o âncora Desse programa E que tem uma sensibilidade Tremenda E que é parceiro Não só Da e falo sim Não só da PAI Mas de tantos outros projetos Alguém que dedica Do seu tempo Da sua habilidade Do seu conhecimento Mas também traz Para que as outras pessoas Possam estar escutando Aquilo que a gente Tem compartilhado Às vezes nos bastidores Aquilo que vem De uma forma Tão sensível E tão aberta Nos programas Né Então é um agradecimento Também Já aproveito Para agradecer Né Cláudio Assim a oportunidade Mesmo de a gente Poder estar se conhecendo Carla Não conhecia o Leandro Antes Ó Tem alguém Eu não conhecia o Leandro Muito bom Muito bom E foi muito bom Também Porque a gente Já está sendo sinalizado Que está terminando o programa Né E olha o tamanho Do rapaz ali Não tem como dizer A gente não vai brigar Olha o tamanho Do Bruno ali Dizendo Ó Está no final do programa Mas eu posso dar A mensagem final Para cada um Né Vamos começar Com a Carla Primeiro eu queria Te parabenizar Já te falei Isso na outra vez Né Obrigada É E como a gente Falou muito nisso Né Que a gente Às vezes Não entende As ações Que acontecem Na vida da gente Mas com certeza Em algum momento Tu já parou Para pensar E entender O porquê Tu foi Para a vida Fazer parte Da vida Do Leandro Naquele momento Né Ah Só dez meses Mas foi O tempo suficiente Para conhecer ele E para de fato Viver esse momento Intenso Intenso Né Porque eu Eu sei Eu acompanhei Desde o primeiro dia Todos os dias Tu estava lá 24 horas No hospital E o mais importante Trazendo para nós A informação Porque nós Não tínhamos acesso Nenhum Não existia Está certo Que ele é uma personalidade Mas não ao ponto De ter um boletim médico Assim Quem nos dava o boletim médico É na cara Através das redes sociais Então Eu acho que É de Deus Não tem como Ele colocar uma pessoa Do lado do Leandro No momento Que ele mais Ia precisar Que coisa tremenda Eu tenho muito Pode Qual é a tua mensagem Afinal Antes que a gente Começa a chorar Ele não fala mais Bom Eu gostaria De deixar então Para vocês O nosso Muito obrigada Por tudo Que a gente Está recebendo Em todos os momentos No nosso dia a dia Hoje a gente Também Está Leandro e eu Hoje vivemos Como missionários Né meu amor Exatamente Hoje nós Não temos vergonha De dizer Mas nós Não temos renda Nossa renda Hoje são R$ 1.400 Que a gente É muito abençoado De receber do governo Se for possível Deixar os nossos contatos Por favor Porque se Essa mensagem Que a gente Está levando Para você Tocou seu coração Pense que Muitas outras pessoas Também podem Estar precisando dela Então compartilhe Essa mensagem Vá lá Nos nossos canais No nosso Instagram O do Leandro É mais fácil Leandro Melo Violinista Chama a gente Lá no direct Posso deixar o número Do meu telefone Também? Então o meu telefone É 519-9524-5784 Vou repetir 99524-5784 Se você sentiu No seu coração De nos auxiliar A levar essa mensagem Porque a minha vida Nunca mais Eu não consigo me imaginar Vivendo como eu vivia antes Depois do que a gente Depois do que Deus fez Nas nossas vidas Eu fiz um Firmei um propósito com ele Se ele trouxesse Meu amor de volta E melhor ainda Porque a gente Crê O milagre Está sendo Continue orando Pela gente A nossa vida Seria dedicada A compartilhar essa mensagem Estamos escrevendo um livro Então assim Aos pouquinhos As coisas estão Estão acontecendo Né meu amor? E a gente só tem A agradecer Todas as orações Todos os cuidados Gente Se você sentir no seu coração E nos abençoar Nós vamos também Ficar imensamente gratos Muito bem Leandro O que dizer No momento desse? Meu Deus É Só alegria E eu digo assim Sejam Gentios E Sorriam Muito Porque isso Traz Só coisa boa Só alegria É isso que eu tenho Para dizer E O Meu amor Falou também Jesus Quando Estava no Cruço Covário Ele 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 Um O Cara Tava Tinha um Dois Eram dois Um deles chegou Ele disse assim Eu posso receber um perdão Será que eu tenho salvação? Ele disse assim Sim Eu tu tenho salvação Tu quer Aceitar Aceita Então a mim E hoje Você vai estar comigo No paraíso Então O que que sobra Para nós? Perdão Perdão As pessoas Tá bom? Muito bem É isso aí Marliese O que dizer Nesse momento? Às vezes a fono Também fica sem palavras É uma promessa Nossa Deixar a fono Sem palavras Como que a gente Não vai se emocionar Ao ver o agir de Deus Na vida de cada um E saber o quanto Deus nos abençoa Através também Da vida De vocês Amém E que continuem sendo usados Como instrumentos Na vida Muito obrigada Por ele Para a vida de tantas pessoas Amém Agradeço pela oportunidade Cláudio de estar aqui hoje Obrigada E também estar sendo abençoada Por vocês Obrigada Como um grande testemunho E fazer O versículo que eu falei no início Trazer a memória Aquilo que pode nos dar esperança E a esperança é Jesus Amém E tem tanto Num mundo onde falta Tanto amor Onde falta Tanto perdão É porque falta Jesus no coração Com certeza Então que a gente seja Realmente Luz Onde nós estivermos E que a gente possa fazer a diferença Onde nós estivermos Porque se nós estamos ali É porque Deus nos colocou ali Amém Floresça um de Deus te plantar Amém Eu quero ouvir o violino Não podemos encerrar o programa Sem o violino Vamos lá Então A gente Eu vou botar aqui uma musiquinha A trilha A trilha Porque todas as vezes Só uma vez Só né Foi a última vez Só a última vez que tu esteve aqui Que era pra chamar pro evento lá Isso Que tu não tocou Das outras Todas as vezes Tu encerrou o programa E até teve uma música Que foi até pro intervalo Com a música É O nosso professor aí Isso Deixa eu ajudar aqui Meu amor A gente vai finalizando então O nosso programa Agradecendo aí o Bruno Agradecendo o Vitor Agradecendo você Que esteve nos acompanhando Nesse momento especial aqui Que a gente até se emocionou Obrigado Marliese Obrigado Obrigado a Carla Obrigado ao Leandro E principalmente Obrigado a você Que esteve conosco aqui De segunda-feira A gente está de volta De segunda a sexta O nosso encontro É sempre entre 8 e 9 da noite Aqui na programação Da Vale TV E a gente encerra assim Ó Oi Todo voando? Sim Tá todo voando Tá todo voando Tá todo voando Saúde e paz 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 Saúde e paz